Bom, falando sobre o coronavírus, a doença pelo mundo, direto para o estúdio de vidro da nossa redação Nicole Fusco. Nicole. Tiago, um grupo de cientistas da Organização Mundial da Saúde encerrou a quarentena em Wuhan, na China. A equipe vai investigar as possíveis origens do coronavírus no primeiro epicentro da pandemia. Os cientistas iniciaram o isolamento de duas semanas no dia 14 de janeiro e deixaram o hotel nesta quinta-feira. Usando máscaras, eles já começam a investigação hoje mesmo. Acredita-se que o vírus tenha vindo de morcegos e inicialmente se espalhado em um mercado de Wuhan, onde animais selvagens eram vendidos como alimento. A OMS insiste que a visita está estreitamente vinculada à ciência. Mas, em um sinal de uso político dessa missão, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou antes mesmo de os especialistas deixarem essa quarentena. Nesta quarta-feira, a nova porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que era imperativo chegar ao fundo de como o vírus apareceu e se também se espalhou pelo mundo. Psaki expressou preocupação com a desinformação de algumas fontes na China e pediu uma investigação robusta e clara. A China vem recebendo fortes críticas internas após familiares de vítimas denunciarem que as autoridades estão pressionando para que eles mantenham silêncio durante a visita dos cientistas. Dezenas de pessoas se uniram na internet para pedir responsabilidades às autoridades de Wuhan, as quais culpam pela má gestão do surto que assolou a cidade há um ano. Os esforços foram frustrados até agora pela obstrução oficial, pela vigilância de grupos nas redes sociais e pela intimidação, segundo esses familiares.